Equipe, perto de som alto, muito boa tarde. Vamos trazer hoje para vocês um pouquinho sobre essa Hyundai Grand Santa Fé, ano 2016, que veio até nossa loja com um defeito na central multimídia original. Para quem nos segue aqui nos canais do YouTube, do Vimeo e também nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, sabem que a gente trabalha muito com o reparo da central multimídia da Hyundai. Fazemos aí diversos da MinhaTurk, Sony X35 e também Santa Fé. Esse cliente aceitou uma sugestão nossa e também concordou com a troca da central por uma central multimídia Pioneer. Colocamos aqui para ele uma central Pioneer já da linha 2021. Toda a instalação absolutamente para o gameplay, como vocês estão acostumados aqui a sempre nos acompanhar nos trabalhos. Integrando aí USB original de fábrica, comandos de volante originais e também a câmera de réu original, inclusive com as linhas dinâmicas, que já é deste veículo aqui. Vejam só que bacana é que ficou a instalação. Então tudo isso absolutamente preservado no veículo, mantido aí na sua originalidade, a instalação absolutamente plug and play. Só que o cliente ganhou muita conectividade. O aparelho da Grand Santa Fé, desse nosso cliente, ele havia apresentado um defeito, aquele defeito comum, tradicional, que muitos de vocês já acompanharam também, a tela fica completamente apagada e a gente tem aí o sistema de touch para de funcionar. Então nós temos a troca da central por uma central Pioneer linha 2021. Esse aparelho aqui já conta com rádio AMFM, TV digital integrada, já pronta para uso em movimento. Olha só que entretenimento bacana. Você pode acompanhar o seu jogo de futebol, sua novela, pode ver também aí as notícias no jornal, por exemplo, de alguma emissora de TV, em vez de escutar apenas o rádio. Além disso, na central aqui nós também temos a possibilidade de reproduzir Apple CarPlay e Android Auto com conexão sem fio. Pode sim conectar o cabo no USB original do veículo, sem dúvida, mas aqui também faz diretamente sem fio na tela do carro. Entrou com o celular no bolso, o Waze, Spotify, tudo na tela do veículo. Vou mostrar na sequência do vídeo para vocês. E esse aparelho também faz o pareamento do YouTube na tela do carro. Você vai apenas rotear a internet do telefone para cá e você consegue acessar e procurar o vídeo do YouTube diretamente na tela do veículo. Assistir o seu vídeo do YouTube, do Vimeo, pode procurar também aí alguma palestra do TED, algo nesse sentido. Lembrando que essa tela tem uma resolução Full HD, então você tem como assistir um vídeo com uma resolução muito bacana na tela nova do seu veículo. utilizando, por exemplo, no caso dessa Gran Santa Fé. Vamos mostrar um pouquinho para vocês agora como é que funciona a plataforma de Apple CarPlay. Então, por exemplo, você vai acessar aqui embaixo a plataforma Apple CarPlay. No caso, estou fazendo a conexão sem fio, mas também pode ser feita via cabo. Então, muita praticidade, entrou no veículo, celular no bolso, Apple CarPlay conectado. Para quem já conhece a plataforma, vou mostrar um pouquinho mais. Para quem ainda está chegando aqui no nosso canal e se familiarizando com o sistema, vamos destrinchar um pouquinho aqui como é que você pode usar. Então, dentro do Apple CarPlay, o objetivo, quando foram desenvolvidos o Apple CarPlay e o Android Auto, que são plataformas proprietárias da Apple e do Google, é que você tem uma facilidade, uma conectividade no dia a dia, no trânsito. Então, tudo aquilo que você precisa usar no seu dia a dia, se deslocando numa cidade ou numa estrada, por exemplo, vai estar aqui na tela do carro para você. Então, você consegue acessar, por exemplo, ligações, chamadas recentes, chamadas favoritas, seus contatos principais. Você consegue acessar músicas, playlist do Spotify, aquelas baixadas ou aquelas que ainda estão online no seu aplicativo. Você consegue acessar também rádios internacionais ou nacionais online. Então, por exemplo, você quer ouvir a Joem Pan, mas às vezes você quer ouvir algum programa específico de podcast, algo nesse sentido, você consegue acessar as rádios online também. Navegadores, tanto navegadores offline quanto navegadores online. O favorito de todo mundo, lógico, o Waze, você pode vir aqui nas suas buscas recentes, pode colocar aí o endereço e ele vai te traçar a rota já. Pode fazer a busca também para o comando de voz, por exemplo, aqui no Google Maps. Você consegue fazer também a busca para o comando de voz, se preferir. Então, muita praticidade no dia a dia para você fazer. O envio de mensagens, ligações, ouvir músicas e as navegações para os seus destinos favoritos e principais aí. Então, ok? Isso serve tanto para a plataforma iPhone, que eu estou usando aqui o Apple CarPlay, quanto para a plataforma Android, através da plataforma Android Auto do Google. Temos a solução para todos esses veículos aqui. Procure nossa loja. Vamos fazer um orçamento específico para o seu veículo. Receber seu carro aqui. Aguardamos sua visita. Vamos trabalhar sempre com a melhor solução para o seu carro, do jeito que você merece, com a solução que você procura e com a mão de obra de excelência que todos os clientes da ArtSong estão acostumados. Estamos localizados na Rua Francisco Alves, número 166, na Vila Romana, Zona Oeste de São Paulo, trazendo sempre as novidades e soluções de qualidade do mercado. ArtSong Auto, um ótimo dia a todos!